Música Hora do Arthur de Faria no seu espaço semanal aqui no Conexão RS, por Arthur de Faria. Eu tava pensando nisso hoje, quando eu tava vindo pra cá ouvindo uma música Galdéria na rádio. Eles cantam sim com a boca fechada. O que que acontece quando um país tá em crise, né? Senhora? Senhora? A primeira coisa que acontece aqui no Brasil, por exemplo, qual é uma das primeiras áreas em que se corta dinheiro? Cultura. Só que não é sempre assim e não é assim em todos os lugares. A Argentina, que todo mundo sabe que tá em crise, resolveu já há algum bom tempo investir em cultura na crise. É uma jogada inteligente, duplamente inteligente, inclusive politicamente inteligente. Porque o que que acontece? Ninguém fala mal de quem investe em cultura. E uma das grandes sacadas que a Cristina Kirchner teve foi nesse seu último ano de mandato, em que nenhum candidato diretamente dela, diretamente ligado ao kirchnerismo, tá se candidatando. Ou seja, ela não vai ter nenhuma... não vai continuar o kirchnerismo que vinha com o Néstor e depois com o Cristina. Ela resolveu entregar pra cidade o maior centro cultural da América Latina. E como é que é o nome do centro cultural? Centro Cultural Kirchner. Fala a verdade. É uma ideia genial, né? E aí vai continuar lá. A Cristina foi embora, o Néstor morreu e vai continuar lá na cidade, né? No centro da cidade, final da Corrientes, em frente ao Luna Park. Um prédio incrível, onde os maiores artistas têm ido se apresentar com o nome do centro cultural Kirchner. Esse centro cultural, ele tem uma coisa que eu acho especialmente interessante, que é uma sacada simples, assim, né? É um prédio antigo, era um antigo prédio dos Correios, de vários andares. Então, na volta toda, eles deixaram o prédio como é, inclusive por dentro. Mas grande parte dele, dos andares superiores, se tornaram como que uma galeria, assim, com salas e tal. Por quê? Porque no meio, eles esvaziaram e construíram lá dentro um negócio chamado Labagena Azul. Que é um gigantesco teatro, para vários milhares de pessoas, com um formato por fora de uma baleia. E por dentro, como uma das melhores, como são as melhores casas de concerto do mundo, assim, né? Todo de madeira, com o teto intercambiável, né? Vai mudando tudo, as madeiras para ajudar a acústica. Enfim, um lugar incrível. Além de tudo, forrado com uma tela de amianto. Para que serve a tela de amianto? Não tem sinal lá dentro. Não! Deus, por favor, não! 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 Ah, quer fotografar, quer mandar um videozinho para o amigo. Não tem como. Quer telefonar, atender o telefone. Não dá. Quer mandar um WhatsApp. Não dá. Não pega. Corta o sinal. É um negócio que se podia utilizar nas cadeias brasileiras, né? Mas, enfim, não funciona. Lá dentro, tu entra, tu vai assistir o que está acontecendo lá. Porque não tem sinal de telefone, não tem sinal de internet. Além disso, tem várias outras salas no Centro Cultural e cinco do... Para mim, que toco piano, cinco dos melhores pianos que existem na América Latina. Foram comprados lá, assim, caríssimos, carésimos e tal. É um lugar que você não deve deixar de conhecer quando for a Buenos Aires. O último detalhe, toda a programação que tem, todos os dias, todos os dias, várias coisas, é de graça. Tem que retirar as entradas antes, tem que te inscrever no site e tal. Mas tudo o que acontece lá é de graça. E são tanto artistas bastante populares, assim, bastante conhecidos, quanto artistas de todo o mundo, de toda a América. Tu pode ver um pianista do Azerbaijão, por exemplo, ou, sei lá, um violoncelista da Hungria, ou muita gente da América Latina. Teve, durante três semanas, um ciclo de grandes pianistas, tanto de música erudita, quanto de música popular, tocando sempre de graça, sempre com os teatros lotados. Isso é incrível também. É aquela coisa, aquele hábito, portenho, das pessoas irem para casa... Não, não irem para casa quando terminam o expediente. Elas não vão para casa ver novela. Até porque a TV da Argentina é muito ruim. Sorte deles, que a TV é muito ruim, que o pessoal não vai para casa ver TV. Vai para a rua, ver shows, vai para a rua, para os cafés. Uma cidade que, mesmo com todo esse papo de crise e tal, segue cheia de gente nos espetáculos, segue cheia de gente nas livrarias. Este ano, abriram três novas livrarias na Cagem Corrientes. A Corrientes, que já tem só essa rua, mais livrarias do que todo o Rio Grande do Sul, assim como o Buenos Aires. Só a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que todo o Brasil. E tudo isso na crise. Então, quem sabe aí, pessoal, alguém para para pensar nisso. E não é porque é bonzinho, é porque isso gera dividendos, inclusive políticos. Alguns políticos parem para pensar nisso. Na crise, em vez de cortar da cultura, investir na cultura. Dá certo, hein? Olha quantos anos eles ficaram, os Kirchner lá. ists. A Cagem Corrientes. E aí Legenda por Sônia Ruberti